. 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 É a violeira de salsicha controlando, controlando, controlando a sua E aí O swing que grande é nada doido A novia subiu no dedo do meu carro Vai bem! Vai, mãe, acaba, 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 acaba Deixa eu não vir, 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 deixa eu não Controlando, controlando, controlando a sua bunda. Controlando, 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 K K K Tá acabado com dor, tá acabado com dor, tá acabado com dor.